Olha, a madrugada desta quinta-feira foi tensa na zona leste de Porto Alegre. Tudo porque criminosos obrigaram os passageiros a descer de um ônibus e depois incendiaram o coletivo. E o motivo foi a disputa por tráfico, por um ponto de tráfico de drogas entre gangues rivais. Confira na reportagem. De acordo com a Brigada Militar, dois homens embarcaram em um ônibus da linha 376, que no bairro Agronomia, renderam o motorista e mandaram que ele viesse dirigindo até aqui a entrada do Beco dos Cafunchos. Havia cerca de 15 passageiros que foram obrigados a descer. Então, os criminosos atearam fogo no ônibus e ameaçaram queimar o motorista. O condutor implorou para que os bandidos não colocassem fogo nele depois de já estar molhado de gasolina. Testemunhas viram cerca de oito homens armados participando do crime. O batalhão de operações especiais foi acionado para dar cobertura e ajudar nas buscas, mas até o momento ninguém foi preso. Antes dos homens fugirem, eles atiraram nos transformadores de luz e a região ficou sem energia. Durante a manhã, a CEA já estava arrumando a fiação para normalizar o serviço. A linha de ônibus 376 não circulou na Zona Leste nesta quinta-feira.